Restinga Seca é o destino de quem procura tranquilidade, cultura, eventos, lazer e descanso. O balneário das Tunas, com infraestrutura como camping, churrasqueiras, quadras esportivas, bares, restaurantes e praia de água doce com salva-vidas, é um dos mais procurados no verão. A recém-recuperada Estação Férrea é local de constantes eventos culturais, como a exposição fotográfica Iberê Camargo, artista nascido em Restinga Seca, além do brique da estação que reúne produtos artesanais e coloniais e apresentações artísticas. Quem visita Restinga Seca também pode contemplar o Centro de Eventos e Lazer da cidade, que conta com pista de caminhada, academia ao ar livre, painel para fotos, pista de rodeio e infraestrutura completa para feiras e exposições. O Distrito Recanto Maestro reserva um dos maiores complexos termais do país, além de opções de gastronomia e hospedagem diferenciadas. Visite Restinga Seca e tenha as melhores experiências.